Bom dia galera, a gente tá aqui no último dia, eu tô morrendo de sono e eu fui obrigado a ir com o Arthur no Camelô E eu não queria, fui contra a minha força, o que você tem que dizer? Tem que ir mesmo, mano Galera, eu não queria ir, não sei porque, porque eu tô muito morto, eu queria ficar deitado ali Meu olho tá zoado, e eu tô cansado, minha voz tá uma bosta, e eu não quero ir embora daqui porque aqui é muito bom E esse lugar que é bom, e o Espelho, e eu a... Oi? Tá morrendo? Então é isso aí, a gente foi lá no Camelô, comprar um cartão SSD pro Edu Eu queria andar, mas ao mesmo tempo eu queria ficar no quarto com preguiça lá, sendo deitado Mas, pois é, é a vida, então, assim que a gente estiver lá, eu volto E aí galera, tá eu e o Wolfão aqui no Croaçonho, um lugar muito bom de se comer croaçãs, né, Wolf? E todo mundo já foi embora, o Arthur e o Luiz, só quem sobrou aqui? O Ká? O Ká? O Wolfão, quem sobrou só aqui? Tá eu, o Edu e o Michael, só Sobrou eu, o Wolf e o Edu, só Mas é isso aí galera, a gente vai, o voo do Wolf é 6 horas, e do Edu também, eles vão junto E o meu ônibus vai sair daqui 8h45, então eu vou ter que ficar um pouco na rodoviária lá esperando Vou depois pisar o Papa Londrina, chego 6 da manhã, meu pai vai me buscar, meu pai Isso aqui vai me buscar uma mamãe, ó de táxi Moiadaça hein, o Wolf, não vai voltar pra cá, o Wolf um dia? Não vai voltar pra cá, é obviamente né velho? Show, show, sério Galera, vocês que são de Balneário Camboriú mano, que cidade da hora, cidade limpa, muito Da hora, tipo, clima cara, é muito bom, sério, eu amei aqui de verdade, eu vou voltar aqui Eu quero voltar em breve, por causa de a Green Valley, eu quero muito ir, muito, muito mesmo Não sei o Wolf, esquece se vai vir, não vai vir, não vai vir então galera E a gente provavelmente avisa, não sei, vamos ver, se a gente voltar a gente avisa Então é isso aí, agora a gente vai ali no camelô, comprar uns cabos ali, do bagulho, lembra do negócio que eu fui comprar quatro? Então, esse negócio, faltam uns cabos, então a gente vai lá comprar agora, ir pro hotel, o Wolf vai arrumar as malas, né Wolf? Arrumar as malas, tomar um banho, comecei pra cá E esperar um pouco lá, pra dar uma conversada e partir E aí pessoal, a gente tá aqui no meio da rua, nesse monte de barulho, eu não queria começar a gravar aqui Mas eu comecei, minha calça tá caindo também, hein? E aí Wolf? E aí o Wolf? A gente comprou os cabos lá com o Edu, do bagulho, o cabo chama Satan O cabo chama Satan O troco do Edu tá ali, tá tudo ali Vamos lá pra atravessar a rua E o Wolf? Vai arrumar essas coisas agora? Arrumar as malas, tomar um banho, né Breck? Ficar Breck no partinho Nossa, Breck é muito Breck, mano, você tem que ser Breck, porque você tem que ser Breck Entendeu? Até o MC Guimê tá roubando a nossa fala de Breck, né Wolf? É o Guimê, mano, você vem roubar a minha fala Breck aí É a minha, na verdade Minha, né mano, quem criou fui eu, né mano, mas você utiliza ela, né Você usa o fluido dela Já passa o meu boné, que eu tô fazendo Não, 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 já passa o meu boné Breck aí, mano E pessoal, aqui nessa praia, mano, eu não queria ir embora também não, porque tem muita mina gata Fala aí, Wolf? Caraca Ai, opão Nossa, nem fala pro Edu que você derrubou já, parque Lógico que não, parque Nossa, mas o Edu vai ver no vlog, eu vou cortar então, galera, foi mal aí Ah, não, deixa eu colocar Coloca aí, coloca aí Sei lá, você não derrubou o troco não, né, parque? Ah, tá na boca Cadê? Ah, bom, então tá aí Bom, sabe o Edu vai ver? Vai lá Eu nem vejo meus vlogs, né Então demorou, eu vou deixar mesmo E pessoal, eu não queria ir embora por causa que tem umas minhas muito gatas aqui, mano E nós mandou uma pra mansão, né Eu mandei uma pra... Tá cheiro de cocô, velho Você ficou com alguma mina ou fã? Seu comprometido Os cara disse que eu fiquei com uma, não tenho certeza não Cara, não vou nem falar a mina aí que vai ficar feio pro Max Moedaça Vai ficar feio pro Max Boatos que eu usava boné, né, os cara tá me zoando aí Não só boné, né, cara? O quê? Galera, não sei, sério Eles ficam me zoando, eles falaram que eu beijei um travesti Beijou um traverto, o Max, um beijou um traverto Não, isso aí, isso aí depois eles me falaram que era mentira Mas eu fiquei meio pá na hora Deu um selinho, deu um selinho Na hora eu fiquei triste, não, não, não Os cara falou que é mentira Chimava Tiffany, deu um selinho na hora Mas na hora eu fiquei triste, mano Você é mó breque, mano Se eu fosse gay, mano, eu te pegava, mano Nossa Os cara falou que isso aí é mentira Os cara falou que isso aí é mentira já Que eu não... Que eu não dei selinho no travesti Mas... Tinha um travesti no meio da história aí Do rolê, né? Tinha um travesti no meio do rolê, né, o Fon? Agora também Travesti e breque Breque, né, mano? Travesti mó style, né, o Fon? Cheio dos dreads Cheio dos dreads Dreadlock da Babilônia ainda Então, pessoal, a gente vai voltar pro hotel agora Também vou tomar um banho Não, não vou tomar banho não Porque eu sou porcão, sou cascão Igual o Arf É o Donald Jaffren hoje Mas vou chegar lá, né? Vou subir lá, ver uma televisão Aí o Fon, você vai subir lá depois? Vou tomar banho Aí você sobe lá Aí não, espera da hora e desce E partiu Bom, pessoal A gente tá aqui Na... É já a última hora Último segundo Últimos minutos O Wolf Infelizmente, velho Edu, o que você tem a dizer Sobre a gente ir embora? Nada Nada Todo mundo triste Só ficou a gente aqui Últimos preparativos Malas prontas Tudo pronto E a gente vai partir Pra Londrina Tá ali do lado É verdade, tá lá embaixo Minha mala Porque eu deixei lá Depois eu tenho que pegar E... E eu vou ter que ficar um pouco Na rodoviária esperando lá Umas... Um pouco Tá bom Um pouco de 5 horas só Vai ficar 5 dias lá na rodoviária Vai ficar 5 dias Então eu vou aproveitar mais um pouco Quem quiser me ver na rodoviária Eu vou estar lá Porque provavelmente Quando vocês verem esse vlog Eu já vou estar lá na rodoviária Ainda esperando Mas é isso aí Vai lá É mentira, tá Eu não tô lá mais lá agora Nesse exato momento Vocês estão vendo esse vlog Eu já tô em casa Provavelmente Faz tempo já É, faz um tempo já Então é isso aí Agora é esperado Eu quero que você vende demais Deslumbre aqui Como que você vai perder Eu quero que você vai matar o Edu agora Eu quero que você aperte o botãozinho aqui Vem aqui, ó Coloca o botãozinho Ah, não Calma aí, o que ele falou No seu vlog Falou que nos tenta não, né Olha aqui Barulho, barulho Eu não assisto, galera Eu preciso Chegou um PC novo meu Da Chipart Nesse exato momento Lá em casa Então tem que ficar com dois PC Como que eu vou tirar Um vai ficar sem teclado Outro com O Edu vai ter dois pontos Eu tô fazendo uma mansão No quarto dele, tá ligado? Tá mesmo O Edu já montou três Três quartos Dentro do quarto dele Tem três quartos Isso aí Pra quando o Mike Foi pousar lá Pra jogar o Skyworks Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Mano, a gente já achou um lugar Então a gente vai dormir lá Morar lá Hotelzão E Edu, você tá ligado Que eu vou mostrar o quarto Primeiro pra você, né? Qual quarto? Seu quarto novo, né, mano? Deve ser É óbvio, né, Ofon? Vou mijar Não vou nem esperar O Ofon vai dar uma mijada Ah, é, eu te mostrou o quarto Do Edu aqui Não tinha mostrado pra vocês Mas é só dar uma olhada Nessa banheira aqui, ó Olha essa banheira aqui, ó O Edu tem banheira Tem espelho, ó O que? Cabe? Tudo louco Durante break Durante break Zero bala, Ofon Nossa, mano O remédio Nossa, gente Quando o Ofon vai perder o voo? O Mike tá aqui brisando? Deixa eu mijar, vai Tem que ficar 5 horas Não, mano, mijar não Então, pessoal Eu vou voltar provavelmente Lá na rodoviária Que eu vou ficar 5 horas Alguma coisa eu vou ter que gravar, né? Porque pelo amor de Deus Sei lá que eu faço lá Fazer alguma coisa Sei lá, conversar com alguém diferente Estranho lá 5 horas Tem uma hora pra chegar aí navegando Depois mais meia hora Pra gente fazer o check-in Entrar no voo E voar E voar E partir Então, pessoal Eu vou indo nessa Que a gente terminar de tudo rapidão E eu volto na rodoviária Então, até mais E aí, pessoal Eu já tô aqui na rodoviária Acabei de comer um salgadinho Aqui que tinha Aqui na lojinha do lado Que eu tava com um pouco de fome Eu falei Vou comer E já já Meu ônibus sai Eu tô sozinho já Eu tô sozinho E meu cartão de memória Da câmera Tá quase no fim Eu tenho tipo muito O outro cartão Na verdade não funciona Então Velho, me ferrei Eu ia gravar mais Durante a viagem Mostrar mais coisas Mas cara, eu tive que economizar muito Por causa do cartão Fui muito limitado Por causa disso E outro cartão é caro Então Fazer o que? Eu tive que me Tive que me virar aqui Preciso ter uma base Eu tô gravando aqui com dois minutos Então Eu provavelmente vou trazer Algumas paradas e tal Vou tentar trazer Trinta segundos rápido Só falando algumas coisinhas E parar Porque tipo Eu não sei quanto tempo tem aqui já Então é isso aí, pessoal Esse foi o vlog Eu espero que tenham gostado Se gostaram Já sabem, né Deixem seu like Pra ajudar a gente Eu vou indo nessa Com certeza E outra coisa que eu queria agradecer Balneário Camboriú Foi uma das melhores cidades Que eu já vi E já vim Que é lindo Perfeito Gostei pra caramba Então é isso aí, pessoal Eu vou indo nessa Até as próximas Ó Opa, não Eu não Tá, mas é isso aí Então, pessoal O canal de todos os outros Que foram pra viagem Tá aí na descrição Eu não vou conseguir voltar Provavelmente no meio Das paradas e tal Então Só em casa mesmo Então eu vou indo nessa Falou E Até a próxima